Fala galerinha do YouTube, beleza? Player Fala aqui E hoje galera Eu vou jogar Pela primeira Não pela Pela primeira vez aqui no canal Pokémon Light Platinum Então galera Se vocês gostarem Desse vídeo Já deixem o seu like pra fortalecer A série Então Tá Eu vou deixar no modo rápido Pra gente Porque eu quero Chegar pelo menos na segunda Cidade e upar meus Pokémons E daí Isso daí vai levar um bastante tempo Então O meu nome vai ser Faun, né? Claro Eu vou colocar meu nome aqui Então Por que eu sempre coloco no maiúsculo Tudo? É um erro Tá Faun Então É isso Se vocês gostarem desse vídeo Vocês falam E daí Eu trago essa série Isso é mais Isso é mais um teste Do que um vídeo normal E um começo de uma série Porque eu não sei se vocês vão gostar E também é o primeiro vídeo do canal Daí, né? Hum Isso é meio difícil Tá Tá Aí tá Mostrando o pesadelo Tá Mostrou o pesadelo lá com o Arceus Tá Agora eu vou Agora o professor vai chegar E vai levar a gente Salamense Pra um negócio Pra 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 Central Tá Kaori Kaori Tá É a campeã Mano Minha vida é uma mentira Essa daí é a campeã Não é a professora Minha vida é uma mentira Isso eu já sabia Tá O Arce ali O Arce Eu queria brigar com o Arce Por ele não Ter ganhado Mano Eu tô com uma raiva do Arce Por ele não ter A Carlos, mano Não dá Mano Que merda Provavelmente você Provavelmente não Vocês do vídeo não viram Eu falando nada Por causa que eu cortei na edição Na verdade Tá Ninguém liga E eu já sei Qual pokémon Eu vou escolher Eu decidi E eu vou escolher o Bubassauro Por causa que Todos os Eu já tenho os pokémons certos Pra Fazer A Minha equipe Eu já pensei Eu já pensei em tudo Tá Eu vou pegar o Bubassauro Sim Tá Qual o problema E eu já E eu ainda tenho uma explicação Mas eu não vou falar sobre ela Porque vocês não precisam E eu não vou dar um nick no meu Bubassauro Na verdade Eita Na verdade Eu Eu vou dar nome sim Mentira Então O tema de hoje Pra nomes É comida Hum 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 Mano Tá Aipim Melhor nome Pra colocar no Bubassauro Aipim Pronto Ok Relata Vai chegar alguém aqui Eu acho Não faz tempo Que eu não jogo Pokémon Let's Platinum Ela vai me dar As Pokébolas Tá bom Ah Me falaram Que aqui em cima Tinha um Pokémon Era um Elekid Eu acho É um Elekid Peguei Um negócio Hum Hum Tá Agora eu vou treinar Um pouco Daí Depois que eu treinar Eu volto Eu vou dar um cortezinho Então Quando eu treinei Quando eu acabar de treinar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar No 10 Quase Então galera Então galera Voltei aqui Tipo Eu dei um treinado Aqui O Aipim morreu E o Elekid Tá level 8 O Aipim Ele tá level 13 Eu acho Ou 12 É tá 12 E esse tiozinho Aqui me dá Uma outra bola Ah E também É o O Aipim Tinha um item E ele me deu Um Momo Milk Tá De resto Não aconteceu Mais nada Eita E esse carinha Aqui me dá Um Grow Light Eu acho É Grow Light Pronto Tá Vamos Eita Ei Quem é esse cara Tá Tá Olá Tudo bem Tá Tchau Ah Vou curar meus pocamosos Né Agora Lá Aqui O prof Ai Tem uns treinadores Aqui Grow Light Vai Bite Bite Mas vou ter que dar switch Wipe Vai no whip Tá Hum Meu Deus Agora um Spiro 6 Ah A gente vai upar pro level 13 Mais 3 levels e a gente já tem um Eevee Star Tá É Beedlef Mano O Ipon vai morrer Ah não tem mais PP Ferrou Lick Seed Tem que recuperar um pouco de vida Lick Seed de novo Tá Agora Takeo Takeo Ae 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 ganhei Ganhão Eita Não Não ta Rock Capturar Calma Vou dar um Bite Mais um Ai Ele é Kid Mano Eu não sei se vai matar Mano Tomara que não mate Ah mano Eu acho que vai matar Vou colocar o Aipim O Aipim ta morrendo Ah Tomara que eu mate Ah mano Ah melhor eu me dar um só que eu corta Vai Capturei Ai meu Deus Um nome que treira Um xofre Um xofre Um xofre Um xofre Um xofre Deixa eu ver os golpes do enxofre Deixa eu volto aqui Um xofre Ah Tá Vamos batalhar Ai Um xofre Um xofre Mano eu vou trocar pelo Aipim Melhor que ele já evolui Eita Mano Eita Briula Mano Ele ganhou um montão de xp Também matando um pokémon level 9 Que nem agora A partir isso Nossa Mano eu morri Eu vou usar o enxofre Mas dai eu troco pelo Elekit Eu vou trocar pelo Aipim Mesmo Hum Vine Whip Vine Whip Vine Whip Vixofre 4 5 5 Tá Tá Eu vou pegar o Fibas agora Tá Eita Agora eu vou pegar Vou ser sacana e roubei do professor Ai Pior é que eu vou ter que usar o enxofre Por favor enxofre não mate Por favor Tá bom Tomara que não mate Take Acho que dá pra dar mais um Take Vida Vermelha Pokébola Fly Capturei Tá É Nome Sushi Se bem que eu não vou comer ele Hum Sushi Pronto Tá Agora Vai Bom gente Agora a gente pegou o Fibas A gente pegou o Tayrog Grow Light E Elekid E o nosso Inicial Foi o Bobassal Foi o Bobassal Bom galera Já tá Esse vídeo já tá muito grande Treze minutos Quase três minutos na verdade Então É Três minutos agora Tá Esse vídeo já tá muito grande Então Eu já vou me despedindo Então Não se esqueçam Dê like na série Compartilhe com seus amigos E Me comente aí embaixo O que vocês acharam Se isso pode virar uma série Ou não Então Falou Tchau 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 Tchau